e ó é bom para todo mundo que quer saber sobre o meu futuro eu fui liberado como free agente pela face e agora vou completar para o complexo durante a recuperação do config nesse próximo mês escolhi voltar bem devagar e ter carma na decisão pelo meu futuro ainda é certo e cara é aquele negócio ele é free agente cara ele pode pintar em qualquer lugar então hein e olha o sal do seguinte cara futuro ainda incerto beleza e ele tinha dado a declaração que ele falou eu vou jogar o próximo mesmo mano vai ter time com ponto o suficiente para pegar a vaga no mês de trocar jogador correto né então é aquilo às vezes é o que tá rolando às vezes é aquela parada do seguinte assim cara quando todo mundo os times classificado por meio rolar o coach ele já deixou claro de falar assim olha boa sorte a todos envolvidos eu tô aqui para jogar o meio se você conseguir pontos o suficiente eu quero jogar e eu quero jogar é e olha e tamo junto tamo junto alguém a dança das cadeiras vai vai assistir velho cara com certeza algum time precisa de um code para o major cara isso não ican outro né